Vamos falar de orquídeas? Olá, eu sou o William Gigo e o nosso vídeo de hoje é para nós falarmos a respeito desse tipo de vaso que as pessoas usam para plantar as orquídeas. Vocês podem ver até atrás de mim aqui, nós temos um vaso que eu fiz de uma maneira diferente. Por quê? Para poder usar esse tipo de vaso, primeiro detalhe, a parte de arames que nós colocamos para pendurar, o primeiro ponto que já complica é que tem que ser um arame com quatro pernas, para ele poder dar uma boa estruturação. Outro tipo de problema também com relação a esse vaso é o fato dele ser todo furado. Aí você fala, bom, mas William, você não fala que a água tem que escorrer muito bem, tem que escoar bem na hora que a gente faz a irrigação? Não, realmente, é uma verdade. Mas para você poder estruturar a sua orquídea aqui dentro, ela dá um pouquinho mais de trabalho. Bom, a gente costuma colocar aqui umas raspas de madeira mais largas para poder dar a base para ela, para você depois colocar o material por cima e então afixar a orquídea. Isso é um detalhe. Eu também já uso aqui dentro, em algumas situações, eu coloquei também as telhas. Por quê? Porque ela também facilita a parte para escorrer a água e ela não ficar úmida. A única desvantagem que eu vejo com relação a esse tipo de vaso é que, como ela fica exposta à umidade, esse material, com o passar do tempo, ele vai apodrecendo. E, na hora que ele apodrece, muitas vezes a orquídea já está numa situação que já está bem desenvolvida, ela está bem enraizada. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que cortar essas madeiras, vai ter que cortar essa estrutura, para colocá-la dentro de um vaso, por exemplo, um vaso de barro, para que depois ela possa se desenvolver novamente. Então, a desvantagem que eu vejo com relação ao uso desse tipo de vaso é o fato dela criar umidade e, com o passar do tempo, ela ir apodrecendo. Mas a nossa amizade não está apodrecendo, não, né? Porque você já clicou aí, já deu um joinha para nós e também já se inscreveu no nosso canal. Olha lá, hein? Não vá me decepcionar, tá bom? Bom, com relação ao uso desse vaso, com o passar do tempo, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a utilizá-lo de uma maneira diferente. Eu pensei, gente, tem tantos lados desse vaso que eu não estou aproveitando, né? Porque se eu colocar tudo aqui dentro, ela vai se desenvolver e vai fechar, vai tampar o vaso para mim. Mas esses lados aqui, ó, de topo da minha orquídea, ela também consegue se estruturar. Então, eu resolvi mudar o uso. E eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, ó. Eu resolvi fazer ela de um jeito diferente. Olha o que eu fiz, ó. Eu, em vez de colocar uma orquídea só, eu coloquei duas orquídeas. Na verdade, eu tenho vasos aqui e tem várias orquídeas, né? Porque, em vez de usar ela desse lado, eu usei o vaso desse lado. Então, eu coloquei aqui, coloquei de cá, coloquei de cá, coloquei em cima e coloquei embaixo também. E ela está desenvolvendo para tudo quanto é lá. Mas vejam que, mesmo com esse tipo de estrutura, olha o que está acontecendo com as raízes. Ó, ela está saindo, tá vendo? Ela não está achando uma, vamos dizer assim, ela não virou para mim e falou assim, eu não estou achando muito legal ficar aqui não, tá? Então, vou achar uns caminhos meio diferentes aí para eu poder me estruturar. Olha, tá vendo? Como que o passar do tempo ela vai apodrecendo, ó, e ele vai soltando, tá vendo? Esse é um problema desse tipo de vaso. Mas, mesmo assim, ela está bem enraizada, ó, tá vendo? Ela está pegando bem, apesar que eu não tirei do chaxinho original que ela estava, quando eu comprei, eu peguei o chaxinho original, coloquei aqui em cima, coloquei o esfagno aqui embaixo, ó, não sei se vocês conseguem ver bem, tá? E ela vai se estruturando. Deixa eu mostrar aqui por trás, talvez fique melhor, ó. Tá vendo? Ela vai enraizando, por quê? Porque o esfagno mantém ela para mim com a umidade necessária a partir do momento que eu faço a irrigação, tá? Tanto na parte que está de cima, quanto na parte que está de baixo aqui, ó. Tá vendo? Então, ela já está dando as raízes, ó, veja que ela saiu uma raiz. O que ela está fazendo? Ela está caçando o tronco para ela poder, a madeira, para ela poder se estruturar. E ela está se desenvolvendo. Essa mudinha, quando eu comprei, ela era bem pequenininha. Veja que ela já está bem desenvolvida. Vai demorar? Vai, vai demorar. E esse que está aqui dentro, William, logicamente, quando ela chegar aqui em cima, eu já vou puxando ela para fora para ela poder se desenvolver. Eu vou fazendo um estaqueamento para que ela consiga se desenvolver de maneira legal. Tá bom? Mas, como sempre, tem que ter paciência, né? Não é de hoje para amanhã. Essa orquídea aqui, ó, quando eu plantei ela, ela já tem aí dois anos. Então, quer dizer que, aos pouquinhos, ela está se desenvolvendo. Tá bom? Como colocar aqui, eu vou mostrar em outro vídeo ainda essa semana para vocês. Tá? Então, não deixe de assistir. Então, coloca o joinha aí para o William, pelo amor de Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal. Beleza? E a gente vai se encontrando aí nos próximos vídeos. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.